E aí, tudo bom gente? Essa semana nós tivemos aí algumas lives e reuniões e nas nossas conversas falamos sobre questões de PLD e eu resolvi deixar aqui gravado com vocês algumas dicas do que vem aí com as mudanças, umas orientações. Então, para manter quem faz parte do nosso canal atualizado sobre as questões eu trouxe 11 dicas sobre a questão de PLD falando sobre a circular do Bacen. Então, vamos começar sem demora porque esse é o principal ponto. Vou minimizar aqui a tela. Vocês estão acompanhando aqui dicas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo e assim por diante. Então, vamos começando aqui, antes de mais nada. Bom, para quem já não conhece, obviamente que é uma oportunidade de comunicar a vocês aqui sobre o material sobre essas questões de prevenção ao lavar dinheiro. Nós temos livros sobre isso. Se alguém quiser, entre em contato com a gente. O e-mail está aqui, contato arroba massconsultoria.com.br e fique à vontade de pedir o seu exemplar. Estamos com desconto aí de 30% em todos os títulos, aproveitando esse momento. Bom, começando aqui, a gente vai falar muito aqui sobre a circular 3978 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a política de procedimentos e controles internos a serem adotados pelas instituições financeiras, que entra em vigor agora, em 1º de outubro. Ela trouxe várias mudanças e isso é muito importante que a gente fale aqui com todo mundo, para que a gente possa deixar bem claro para todo mundo aqui essas questões. Então, vamos começando aqui com a dica número 1. Primeiro, revisar suas políticas institucionais, operacionais e seus procedimentos de PLD. Revisar as políticas de cadastro, conheça seu cliente, conheça seu colaborador, conheça seu fornecedor e conheça seu parceiro de negócios. E uma questão importante que está falando na circular é obter informações sobre o parceiro que permitam compreender a natureza de sua atividade e sua reputação. Primeiro, verificar se o terceiro foi objeto de investigação ou de ação de autoridade e supervisora sobre lavar dinheiro. Certificar se o terceiro tem licença do instituidor, do arranjo, para operar quando for o caso. E conhecer os controles adotados pelo terceiro, relativos à prevenção, a lavar dinheiro e financiamento ao terrorismo. Isso é essencial nesse seu processo aqui. A dica 1 já começa a pegar pesado, porque você vai ter que ter um de um dirigente melhor, tanto um de um dirigente com seus colaboradores, o seu RH vai ter que estar envolvido, o conheça seu cliente vai ter que estar muito mais próximo agora, não dá para ficar aquele lenga-lenga. Ah, fulano não faz, fulano não faz. É para todo mundo a regra. A dica 2, você vai ter que criar uma avaliação interna de riscos para o ramo de atividade de cliente. Quais são os ramos com maior risco para as suas operações? Classificação por categorias de risco na abertura da operação. Então, quando você abrir, você já sabe que perfil de risco tem o seu cliente. E uma avaliação interna dos riscos na utilização dos produtos e serviços oferecidos. Você vai ter que ter monitoramento disso, saber quem ele usa. Por exemplo, o cara só tem investimentos, por que, de onde vem, como funciona tudo isso. Você tem que ter todo um processo agora de conheça mesmo o seu cliente. Na dica número 3, temos que identificar o cliente com base nas informações que minimizam o risco de procedência do negócio. O que ele faz, como que ele faz, com quem que ele opera e assim por diante. Melhoria no processo de qualificação do cliente e a evolução comercial e do perfil do risco. Melhoria na avaliação dos PEP, verificando seus representantes, familiares ou o estreito colaborador dessas pessoas politicamente expostas. Cuidado. Cuidado com a operação com laranja, com a operação cítrica. Muito cuidado com isso, gente. É uma preocupação que a gente tem. Na dica número 4, se você olhar a categoria de risco do cliente, pessoa jurídica ou qual beneficiário final que detém a participação societária. É considerado o beneficiário final representante, inclusive o procurador e preposto que exerça comando de fato sobre atividades da pessoa jurídica. Então, pode ser um gestor contratado também. E as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta ou entidades sem fins educativos ou as cooperativas, essas informações coletáveis devem abranger as informações das pessoas naturais autorizadas a representá-las, bem como seus controladores, administradores e diretores, se houver. Então, muita atenção nessa questão da identificação do beneficiário final. Temos que saber quem são. Seja ele procurador, seja ele preposto para representar a organização. Olha só o tamanho da tua responsabilidade agora na questão do teu cadastro. Outra coisa, informações, manter informações essenciais sobre os registros de todas as operações realizadas. Produtos, serviços contratados, saque, depósito, aporte, pagamento, recebimento e transferência de recursos. E no caso de operações relativas a pagamento, recebimento e transferência de recursos, por meio de qualquer instrumento, seja ele TED, DOC, cheque, seja ele sistema de transferência internacional, ou seja até o PIX, que está entrando agora, as instituições devem incluir no registro as informações necessárias para a identificação da origem e destino do recurso. Presta atenção, não é porque você recebeu uma TED que você está isento de fazer o seu processo, você tem que fazer também. Então, a dica número cinco. A dica número seis, para os recursos em espécie no valor individual superior a dois mil reais, devem incluir no registro, além das informações previstas na circular, o nome e o respectivo número de inscrição do CPF e do portador dos recursos. E no caso das operações de depósito, aporte acima de 50 mil reais, a instituições devem incluir no registro todas as informações que fazem parte da circular e da comunicação, independente se você tem dúvidas se seja listo ou ilisto. São regras que você tem que ter no seu processo. Ah, para os procedimentos, implementar procedimentos com maior rigor no monitoramento e análise das operações suspeitas, cuidado com as movimentações não compatíveis com a capacidade financeira do cliente, cadastro com informações sem valor salarial para PF e faturamento para pessoa jurídica. E a gente sempre encontra em vários lugares, vou até abrir a tela aqui, vou botar na tela aqui, muitas que a movimentação financeira não é condizente com a capacidade econômica dele. E quando o Banco Central faz fiscalização, ele pega muito no pé. Então, cara, ter faturamento ele tem que estar em alguma questão do registro. Ele pode até ter um prolabore, a pessoa física, mas a pessoa jurídica tem que ter sabedoria do faturamento dela. Gente, desculpa, se uma empresa no Simples Nacional tem cadastro, tem registro disso de quanto ela tem de faturamento. Eu, anualmente, mando isso para o banco onde eu tenho o conto da minha empresa. Qual que é o meu faturamento anual? A empresa sabe, o banco sabe quanto que eu tenho. E é simples. E quem tem para a sua empresa com maior aporte, desculpa, se o contador não tem essa informação, você está trabalhando com pessoas que não merecem a sua confiança, ok? Então, hashtag aqui fica a dica. A dica número oito, né? A questão que a gente tem que olhar, olha só, a gente tem um período para execução dos procedimentos de análise. Então, agora, você não pode exceder o prazo de 45 dias contado a partir da data da seleção da operação ou situação. Então, você tem um prazo maior para avaliar. E é vedada, olha só, a contratação de terceiros para a realização dessa análise ou a realização de análise no exterior. Então, cuidado. A vedação mencionada não inclui a contratação de um terceiro para a prestação de serviço auxiliar a análise. Então, pode ter um software, mas tem que ser feito internamente, ok? Na referida circular, devem dispor no país de recursos e competências necessários para análise de operações e situações suspeitas. Se você não tem, você não é digno de trabalhar no sistema financeiro. Isso é uma realidade. Então, não esquece, você pode ser uma fintech, você tem que saber também como que funciona. E os procedimentos de análise podem ser realizados de forma centralizada em instituição com conglomerado prudencial ou do sistema cooperativo de crédito. Então, se você tem a confederação, ela pode fazer, sem problema nenhum. Mas, tem que ser realizado. A dica número nove, tá? A dica número nove, a gente fala sobre que as instituições devem instituir mecanismos de acompanhamento e de controle de modo a assegurar que a sua política, os seus procedimentos, os controles internos estão incluindo uma definição de processos, testes e trilhas de auditoria. Definição de métricas e indicadores adequados para análise dessas operações. Cuidado com as parametrizações de sistemas que criem o falso positivo, ok? E a identificação e a correção de eventuais deficiências. Os mecanismos de controle devem ser submetidos a testes periódicos pela auditoria interna, quando aplicável, e compatível com os controles internos. Gente, se você não manja de gestão, se você não tem ideia como funciona a gestão da instituição financeira, você vai ter dificuldade de fazer isso. Se você não entende como funciona o operacional, meta, cumprimento e meta, o seu cadastro tem que ser muito reforçado agora. Nunca foi tão importante essa questão de cadastro bem analisado. Conheça seu cliente, tudo isso, porque nós vamos ser cobrados lá na frente. Para vocês terem uma noção, a dica onze vem agora com uma preocupação, olha só. Ela diz o seguinte, que as instituições devem avaliar a efetividade da política dos procedimentos e dos controles internos. Tem que ser documentado em relatório específico. Deve ser elaborado anualmente com data base em 31 de dezembro, encaminhado para a ciência até 31 de março do ano seguinte, para um comitê de auditoria, quando houver, ao conselho de administração ou, se inexistente, à diretoria da instituição. Você vai ter que ter um relatório disso. Então, você tem que ter um comitê de prevenção e combate a lavar dinheiro para acompanhar esse processo. Ah, Yassi, mas como que eu monto comitê? É alguém que trabalha com PLD e os principais gestores do negócio para que a gente possa prestar conta disso e levar essa informação, seja para o comitê, para o conselho ou para a diretoria. E o relatório deve conter informações como qual foi a metodologia adotada na avaliação da efetividade. Quais foram os testes aplicados? A qualificação dos avaliadores, se quem avaliou tem condição de fazer isso. E as deficiências identificadas? Deve conter, no mínimo, a avaliação dos procedimentos destinados a conhecer seu cliente, incluindo a verificação e validação das informações e adequação dos dados cadastrais. Hashtag, meus amigos de cadastro, de compliance, controle de interno, prevenção da lavagem e riscos. Finalmente, está escrito na política, agora vai ter que fazer. A gente já fala isso há muito tempo, agora tem que fazer. E, ainda na dica 11, deve avaliar a efetividade da política, dos procedimentos no monitoramento, seleção e análise, a comunicação ao COAF, incluindo a efetividade dos parâmetros de seleção das operações. Você vai ter que ter parâmetros agora para fazer isso. A política de prevenção, ela tem que sofrer uma governança, ela tem que saber ser monitorizada e ser cobrada. Não é só escrever e publicar na sua intranet e achar o que as pessoas estão fazendo. Ela tem que ter efetividade. As medidas de desenvolvimento da cultura voltada à prevenção ao lavagem. Programas de capacitação periódica de pessoal. Olha só, periódica. Se você tem que informar o relatório anual, no seu relatório anual, vai ter que informar quem teve treinamento de prevenção ao lavagem de dinheiro, quando foi realizado, quem realizou e um parecer do teste que foi realizado. Os procedimentos destinados a conhecer os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Tem que ser avaliado. E as ações de regularização dos apontamentos oriundos da auditoria interna e da supervisão do Banco Central. Gente, agora o bicho pegou. A regra foi aumentada. O processo foi aumentado. Eu tenho aqui, para vocês terem uma noção, o que foi que eu usei aqui? É a circular. Está aqui, a circular do Bacen. Ela tem nada mais, nada menos que, deixa eu ver aqui, 23 páginas. Eu trouxe aqui, 11 dicas de como fazer essa implementação. Então, você vai ter que melhorar o seu processo interno, avaliar os seus procedimentos, seus controles internos e aí começar a determinar regras e responsabilidade dentro do negócio. Essa é a nossa dica, que eu fiz questão aqui de trazer para vocês, para dar uma orientada, dar um suporte, entendendo o seguinte, nunca se fez tão presente a necessidade de controle interno, compliance e risco para o teu negócio. Então, agora você vai ter que identificar todo o teu processo, revisar tudo o que você fazia. E se você não fez isso ainda, ainda você tem aí mais ou menos um mês e dez dias para fazer isso e já começar a preparar o teu processo, que a partir de 1º de outubro tem que implementar. Então, se você é um grande banco, se você é uma cooperativa de crédito, se você é uma fintech, se você é uma corretora, uma distribuidora, todos vão ter que se preparar com isso e sem contar nas preocupações da Lei Geral de Proteção de Dados, que nós já falamos aqui no canal. Então, preste atenção, isso é uma necessidade, isso é importante, porque senão o bicho vai pegar. Se você gostou, dê o seu like, curta, compartilhe, que esse é o nosso propósito aqui, gente. Obrigado e a gente se vê por aí com a nossa principal dica de hoje, que é, vou até colocar aqui na tela novamente, porque as pessoas precisam lembrar disso. Vamos voltando aqui, dicas de prevenção a lavar dinheiro com o professor Marcos Asse, que sou eu. Agradeço a todos pela oportunidade, por fazer parte desse momento e a gente se vê por aí. Gente, muito obrigado e, ó, presta atenção que agora o processo o bicho vai pegar. E aí E aí